dá o módulo de x menos p. Logo, mesma coisa, logo, essa série somatória de n igual a 1, a mais infinito, de menos 1 elevado a n, sobre quem? Sobre n vezes x menos p elevado a n. Essa série, ela converge se x menos p é menor do que 1 e diverge se x menos p elevado a n é maior do que 1. Ou seja, nesse intervalo aqui, nesse intervalo aqui, ela converge. Mas vamos ver quem é o seu conjunto de convergência, de fato. Aí você faz a mesma análise, a mesma análise que foi feita aqui, ó. Tá? Quanto tempo aí? Pronto. Então vamos ver, ó. Se x é igual a p mais 1, então, quem é a série? Somatória de n igual a 1, a mais infinito, de menos 1 elevado a n, sobre n, vezes x menos p elevado a n. Isso aqui vai ficar somatória, de n igual a 1 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, sobre n. Tá? de menos 1 elevado a n, vezes 1 sobre n, que converge. Tá? Ou seja, ela converge para p mais 1. Agora, se o x é igual a p menos 1, então, somatória de n igual a 1 a mais infinito, que de menos 1 elevado a n, sobre n, vezes x menos p elevado a n. Isso é somatória de n igual a 1 a mais infinito. x igual a p menos 1, vai ficar menos 1 elevado a n, vezes menos 1 elevado a n, que dá 1 elevado a n, que dá somatória de n sobre n, diverge. Diverge. Então, a conclusão, assim, assim, o conjunto S, o conjunto S, de convergência, de convergência, da série, da série de potências. de potências. Somatória de n igual a 1 a mais infinito de quem? De menos 1 elevado a n, vezes menos 1, elevado a n sobre n, de menos 1, elevado a n, sobre n, vezes x menos p, elevado a n, é igual, é igual a, esse intervalo aqui, p menos 1, p mais 1. Está vendo? Está, desse aqui, né? desculpe, é o contrário, aqui é o contrário, né? É p menos 1 aberto, porque em p menos 1, ela diverge, p mais 1, fechado, tá? Em p menos 1, ela diverge, em p mais 1, ela converge. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Um outro exemplo. Dado p real, dado p real, dado p real, dado p real, seja, está assim, seja, seja, a série de potências somatória n igual a 1, a mais infinito, de 1 sobre n2, x menos p elevado a n, e s, o seu conjunto, de convergência. Então, observa, dado x diferente de p, dado x diferente de p, quem é limite com n tendendo a mais infinito, de, aí vamos ver, o termo n mais 1, né? Fica 1 sobre n mais 1 ao quadrado, x menos p elevado a n mais 1, dividido por 1 sobre n2, x menos p elevado a n. isso aqui é igual ao limite, com n tendendo a mais infinito, fazendo as devidas simplificações, isso aqui vai ficar n2, sobre n mais 1 ao quadrado, tá? Que eu posso escrever logo assim, vai ficar n sobre n mais 1 ao quadrado, n sobre n mais 1 ao quadrado, vezes o módulo de x menos p. Como o limite aqui é 1, ao quadrado o limite é 1, isso dá módulo de x menos p. Aí a mesma coisa. Logo, logo, essa série, tá? Somatória de n igual a 1 ao mais infinito, de 1 sobre n2, x menos p elevado a n, essa série, ela converge, no caso em que o x menos p em módulo é menor do que 1, e diverge no caso em que o x menos p é maior do que 1. E se o x menos p é igual a 1? Que ocorre quando o x é igual a p mais 1, ou x igual a p menos 1? Aí você tem, tá? Você tem o seguinte. Para x igual a p mais 1, tá? Para x igual a p mais 1, quem é somatória de 1 sobre n2, n variando de 1 a mais infinito, de x menos p elevado a n. Isso aqui é somatória de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre n2, que converge. Essa série converge. Tá? Ponto. Agora, se você pega para x igual a p menos 1, também vai convergir. Por quê? Tá? Ponto não. Né? Para. Por quê? Porque fica somatória de n igual a 1 a mais infinito, tá? Vai ficar é... vai de 1 sobre n2, x menos p elevado a n. Vai ficar a série alternada, n igual a 1 a mais infinito, de menos 1 elevado a n. como essa série converge sobre o quê? n2. Como essa série converge absolutamente, ela converge. ela converge tanto pelo teste da série alternada, como pelo fato de ela convergir absolutamente. Ela converge absolutamente, que em valor absoluto dessa série aqui, ela converge absolutamente, então ela converge. mas ela também converge pelo teste da série alternada. Portanto, quem é o conjunto de convergência S dessa série? portanto, portanto, para essa série aqui, para essa série que foi dada, portanto, o conjunto de convergência S dessa série é um intervalo fechado. P menos 1, P mais 1. Tá? É esse intervalo aqui. Agora vamos ver um outro, vejamos outro exemplo. Nós já vimos, ó, o conjunto de convergência, o conjunto de convergência, o conjunto de convergência de uma série é toda reta ou é um intervalo fechado em P menos 1 aberto e P mais 1, ou é o contrário ou é o fechado. Mas pode ser o aberto, tá? É só você pegar a série geométrica. Se pegar... Se pegar aqui é sério. Tá? É dado... Dado P real seja a série de potências somatórias de n igual a zero a mais infinito de x menos P elevado a n. Tá? Seja essa série e essa o seu conjunto de convergência. Ó, essa é uma série geométrica de razão x menos P. E eu sei que ela converte somente se o modo de x menos P é menor do que 1. isso eu já sei. Então, quem é o conjunto de convergência dessa série? Então, quem é o conjunto de convergência dessa série? da intervalo aberto, tá? É o intervalo aberto. Tem-se S é igual ao intervalo aberto P menos 1 P mais 1. Acabou. não precisa nem fazer porque é a série geométrica. Tá? Ela converge se somente se o módulo de x menos P é menor do que 1. Ou seja, se somente se o x está aqui dentro. Está olhando o tempo ainda, tá? A mesma coisa tá? A mesma coisa acontece pra essa daqui, ó. Dado P real P real seja a série de potências ser de potência somatória de n igual a 0 a mais infinito de n vezes x menos P elevado a n. e S o seu conjunto de convergência. De convergência. Né? Pegar S o seu conjunto de convergência. Essa série nessa série é a mesma coisa. Ela converge pra x igual a P e dado x diferente de P o limite com n tendendo a mais infinito. Vamos ver. Termo n mais 1 fica n mais 1 vezes quem? x menos P elevado a n mais 1 sobre n vezes x menos P elevado a n. isso é o limite com n tendendo a mais infinito de n mais 1 sobre n n mais 1 sobre n tá? Tá bom? n mais 1 sobre n vezes o molho de x menos P isso aqui dá x dá o molho de x menos P então daí tá? Logo logo essa série tá aparecendo aqui tá? Olha aqui tá aparecendo somatória de n igual a 0 a mais infinito de n vezes x menos P elevado a n converge se x menos P em módulo é menor do que 1 e teste da razão tá? E diverge se x menos P em módulo é maior do que 1 agora se x é igual a P mais 1 né? se x é igual a P mais 1 então somatória de n igual a 0 a mais infinito de n vezes x menos P elevado a n é somatória de n igual a 0 a mais infinito de n que diverge né? diverge ela diverge o seu seno igual a mais infinito tá? tá? e se o x é igual a P menos 1 então então somatória de n igual a 0 a mais infinito de n de n vezes x menos P elevado a n é somatória de n igual a 0 a mais infinito de menos 1 elevado a n vezes n que também diverge porque o limite dessa sequência não é 0 tá? também diverge assim que é o conjunto de convergência dessa série é o intervalo aberto P menos 1 que é mais 1 tá? agora tem tem casos vamos ver um caso aqui em que o conjunto de convergência é só o centro porque o P é o denominado centro da série tá? ó pega essa série aqui ó ó olha essa olha essa série aqui ó dado P real seja a série de potências potências é somatória de n igual a 0 a mais infinito de n fatorial x menos p elevado a n tá? e esse o seu conjunto de convergência e esse o seu conjunto de convergência tchau